No hit, velho, falta só o nosso Ah, ela só quer só ir lá? Oxe, apoiai Vai, papai Suída Ah, porrava, papai, olha aí, ó Olha, olha o suzinho Tá brigando pra presença, papai Segura, segura, segura Ele é os prontos na parada As novinhas tudo louca Agora desce, 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 desce Desce até o chão Desce, 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 desce Desce até o chão As novinhas ficam limpa Ao som do meu barriga Levante, chute, rapaz Ele é o bicho, errou, né?